Olá, pessoal! Tudo certo? Bom, vocês já imaginaram como é difícil encontrar um imóvel acessível no Porto? Infelizmente, essa dificuldade não é exclusiva do Conselho do Porto, não. Aqui na Póvoa de Varzim e em outros conselhos também estamos enfrentando problemas para encontrar moradias acessíveis. É um verdadeiro desafio. O Porto é uma região muito procurada por pessoas que querem morar perto do centro histórico e dos principais pontos turísticos da cidade. Mas, infelizmente, essa alta demanda tem causado um aumento dos preços dos aluguéis e na especulação imobiliária. E isso está afetando negativamente muitas pessoas que buscam moradia mais acessível e que não podem arcar com os altos valores cobrados pelos proprietários. Mas vamos aos números. A análise dos preços de arrendamento no Distrito do Porto indica um aumento generalizado nos valores praticados em todas as localizações analisadas. E isso é bem preocupante. No Porto, por exemplo, a localização com maior preço médio por metro quadrado foi de 12,8 euros em março de 2023. Isso representa um aumento de 0,8% em relação ao mês anterior, 3,7% em relação ao trimestre anterior e 27% em relação ao mesmo período do ano anterior. É muita coisa. Mas não é só o Porto que está enfrentando essa situação. Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo e Vila Nova de Gaia também apresentaram variações positivas nos preços médios de arrendamento por metro quadrado, em destaque para Vila Nova de Gaia, que registrou um aumento de 2,9% em relação ao mês anterior, 16,4% em relação ao trimestre anterior e 22,3% em relação ao mesmo período do ano anterior. E o pior é que em todas essas localizações o preço máximo histórico também foi registrado no período analisado. Ou seja, está complicado. Mas calma, nem tudo está perdido. Ainda é possível encontrar opções com preços variados. De acordo com os dados do Idealista, alguns municípios apresentam preços mais baixos, enquanto outros possuem valores mais elevados. Entre os municípios com preços mais baixos, destaca-se Felgueiras, com um preço médio de 4,6 euros o metro quadrado. Se você está considerando comprar um imóvel no Porto, é importante estar ciente dos preços médios no mercado atual. De acordo com o relatório de preços de habitação do Idealista, o preço médio por metro quadrado da cidade do Porto é de 2.462 euros. No entanto, os preços podem variar significativamente dependendo da localização, tipo da propriedade e outras características. Por exemplo, os preços por metro quadrado podem chegar a 4.200 em áreas mais procuradas e centralizadas, como Sendofeita e Boa Vista. Em contrapartida, há áreas menos valorizadas, onde os preços por metro quadrado são mais acessíveis, como Paranhos e Ramaldi, com preços médios de 1.700 e 2.000 euros, respectivamente. Enquanto uma casa isolada pode chegar a 3.139 euros por metro quadrado. Em relação ao arrendamento, uma dica importante é pesquisar bem antes de fechar o negócio com o proprietário do imóvel. Verifique se o valor do aluguel está dentro da média da região, se o imóvel atende às suas necessidades e se o proprietário é confiável. É sempre bom ter uma conversa clara e transparente com o proprietário antes de assinar o contrato. Espero que essas informações tenham sido úteis. Lembre-se de inscrever no nosso canal para receber mais conteúdo sobre imóveis e outras informações úteis sobre o mercado imobiliário de Portugal. Se você já passou por essa experiência de encontrar um imóvel acessível no Porto ou em outras regiões de Portugal, deixe seu comentário abaixo contando como foi e compartilhe suas dicas com a comunidade. Agora é hora de conferir nossa playlist sobre outros conselhos de Portugal. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma